Vá, olhos meus. É melhor que não me vejam. Nunca pôs a te ajudar. Vá, olhos meus. 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 Me mostre. Vá, olhos meus. 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 Vá, olhos. Vá, olhos. Vá, olhos. Não devia ter comido isso. O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho? 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 Que o nome dela seja minha chama de esperança, pois confesso que minhas tripas viram água só de pensar nesta luta. Ah, lutar é fácil. É só olhar seu oponente nos olhos e depois colocar um machado no meio deles. Sim, eu me lembro. Bom, eu trouxe os melhores arqueiros de Lincolnshire para emprestarem os arcos à sua causa. Ótimo. A morte choverá em nossos inimigos hoje. Bom trabalho, Hunwald. Prepare-se. Hunwald, conde de Lincolnshire. Sou adequado para um lorde, não? Como se o nome em si, como se o nome em si fosse um entalhe que esperava pela tarraxa que encaixasse. E o que acha das suas responsabilidades? Bom, atender reclamações e cobrar impostos é uma chatice, para ser sincero. Mas o espírito de conde corre em minhas veias. Logo vou encontrar meu chão. E assim a violência gera violência. Olho por olho, como diz o Bom Livro. Mas logo todos estaremos cegos. Não exatamente. Quem der o último golpe ainda vai ter um olho sobrando. Em terra de cego, quem tem um olho é chamado de Luz-Guia. Esse seu tomo sagrado aí tem sempre uma frase para tudo? Eivor, me perdoe. Eu já matei muita gente do meu próprio povo. Não consigo matar outros. Preciso voltar à lunda. E você, Eric? Também se sente assim? Alguém tem que ficar de olho nele na cidade grande. Ou ele só se colocaria em perigo até morrer. Tomamos esse acampamento juntos. Não exijo mais de vocês. Voltem para casa. E que nossa amizade seja um farol para nossos conterrâneos. Fique com Deus, Eivor. Rezarei pela sua segurança. Beirsten, estou feliz em rever você. Como está a família? Álfida mantém minha casa e meu coração em ordem. Ela até enfeitiçou aquele velhaco do Adred. E Elritch? Ele não retornou? Ouço histórias de um homem cheio de surtos que arranja brigas em tabernas. Temos que ter esperança. É só o que nos resta. Sinto muito pelos seus problemas. Mas agradeço a ajuda. Eu trouxe para você um Ariete de construção inigualável. Os portões deles não resistirão contra ele. É sem dúvida um belo presente. Farei bom proveito dele. Lute com força, Eivor. E alguma vez eu lutei de outro jeito? E aos Kona Soma, você parece aflita. Estou pensando na batalha que está por vir. Todo conflito tem um preço. Quem será que vai pagar desta vez? Você e eu sabemos como é perder alguém. A dor de uma alma é uma ferida que nunca cicatriza. Mas ainda podemos devolver seu irmão para você. Isso é possível. Fulk e seus homens vão arcar com o custo hoje. Nós não. Eu queria ter a sua certeza. Uba, algum conselho antes de começarmos? Conselho? Você não precisa de nada disso. Você não está na sombra de ninguém, Eivor. Um grande elogio vindo do filho de Ragnar Lodbrok. Talvez um dia nossos caminhos nos levem à ruína, Eivor. Mas ao menos podemos dizer que as pegadas que deixamos eram nossas. Bispo Deolav. Estranho ver um homem de Deus na linha de frente. Talvez isso te surpreenda, mas eu era adepto do cavalo e da caça na minha juventude. Hoje lutamos contra as ações, Deolav. Não contra britânicos e não na Mércia. Eu luto contra a Fulk. Uma cristã falsa pregando uma palavra de Deus espúria. Se eu puder ajudar a derrubá-la, eu vou. Então você é bem-vindo aqui, amigo. Você sabe operar o caos. Os homens da Fulk estão correndo atrás do próprio rabo, sem saber onde você irá atacar. Porchester, não tem suprimentos nem tropas para te segurar agora. E você ganhou tempo para seus aliados chegarem. Muitos vieram, dentre eles até o bispo aqui. Como prometi. Sendo o adião da palavra de Deus, seria falta de modos se eu não cumprisse a minha. Bom, se a conversa já acabou, temos sangue a derramar. Eivor, notícias tenebrosas. Achamos uma carta em um dos mortos. Fulk solicitou ajuda. Reforços. Um exército saxão marcha de Winchester. Então meus homens e eu partiremos para encontrá-los. Seremos uma pedra no sapato deles para ganhar tempo. Podemos começar a investida imediatamente. Ou talvez você queira falar com seus aliados, se ainda não fez isso. Palavras calorosas aliviam o frio do medo de batalha. Vamos marchar. Quando o sol se pôr hoje, Sigurd vai estar de volta conosco e a cabeça da Puk estará em uma estaca. Então é hora. Vem, Carol. Eivor, gostou do presente que deixei para você em Canterbury? Você morre hoje, Fulk. Mas seus homens podem viver se você vier aqui até mim para resolver isso sozinha. Nada temos a resolver. Morra nessas muralhas, se é o que quer. É uma escolha sua. Muralha nenhuma é alto o bastante para me impedir. Então venha. Pegue o seu irmão, se conseguir. Estarei esperando com ele. Se quiser nos achar, basta ir em direção aos gritos dele. Fulk! O que terão os escaldos a dizer sobre o que nós vamos fazer? Eles dirão que causamos um massacre tão feroz que deixou até Odin se remexendo no trono para olhar. Eles dirão que corvos escureceram os céus pelo que restou dos saxões. Então levantem suas espadas comigo, irmãos e irmãs! Pois hoje é o dia em que gravaremos nossos nomes das lendas! Eu estou indo, meu irmão. Tantas batalhas e tão poucas cicatrizes. Ah, qual é o seu segredo? É tão certinho. Ahá! As estratégias mais simples são as melhores. Socorro, aqui ele sai! Arrombem esse portão! Cuidado com o óleo! Coragem, homens! Deixem os corpos se fartarem de carnes taxais! Protejam-se! Olhem! Próximo! Esome, amigas! Vou sair se levar mais novos! Esparo! 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 O que é isso? O que é isso? Alimentar o corpo! Está tendido no curo! Alimentar o corpo! 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 O que é isso? O que é isso? Vou cair se levar mais copas! Ataque de flechas! Atenção! Não vai fugir! Vira além! Vamos fugir! Continuem lutando, homens! Eu cujo suportão! Eu cujo suporto! 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 Atenção! Eu cujo suporto! 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 Estou vendo a fortaleza! Temos o lugar pra chegar lá! O que é isso? Sua força é invalável ainda! Os saxões mexigas frouxas não são vários pro aço nórdico! Siga-lhe-lhe-star perto! Subam as escadas! Guarde-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lh! Sona! Sona! Inferno de Almas! Vamos lá. Sigurd esteve aqui, mas não está mais. Aonde a Vuk levou ele? É sangue do Sigurd? Ainda está fresco. Sigurd, Vuk vai sofrer dez vezes o tormento. O que você sentiu? A igreja! Vuk deve ter levado ele pra lá. Vamos, Bassi! Em frente! Sua combate é vitário! Podem deixar! Vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu fiz tudo o que pude para ajudar ele, Eivor. O resto é com você. Não! Irmão, irmão. Estou aqui por você. Estou com você. Eu fico com ele. Vá cuidar da Fuki. Eu volto para te buscar. Eu prometo. Você tem medo de mim, Fuki? Como um rato no escuro? Todos estamos no escuro, Eivor. É a busca pela luz que nos deixa mais perto dos deuses. Me poupe das suas asneiras. A morte é nossa língua. Você luta sob a bandeira da ignorância, Eivor. Eu poderia abrir essa cortina. Deixar você vislumbrar o que existe além. Não preciso nada de você. Estava aqui. Uma pena matar alguém com tanto... potencial. Está com medo, Fuki? Minha causa é maior do que a sua compreensão. Não lhe desperta a curiosidade, Eivor? Tudo o que eu descobri... Cada palavra sua é uma loucura. Sigurd é um ancião. Arconte, Nephlin, isso. Chame ele do que quiser. Ele foi renascido. Ele é meu irmão e meu Yao. E você tem uma cabeça doente. Ele é tudo o que nós devíamos almejar ser. Fuki, te condeno a Hell. Fuki! Você não vai fugir pra sempre! Ninguém encoste nela. Ela é minha. Você chegou tarde, Eivor. Eu abri a mente do seu irmão para a verdade. Essa é a minha vitória. E você irá comigo, Pai... Você pode ferir minha carne, mas minha obra viverá eternamente. Você é mais parecido com seu irmão do que imagina, Eivor. Essa é a minha vitória. A group of people, eu come Steel! Tens a tua para onde você tem Fast and Dance. Se você pode fugir meu favorita! Um beijão do que procirar. Gastam com seu irmão! Oi! E ai! F้ai da pessoa, Dona, larga! Está certo eira de cárte Ambire. Achá atrapira! É assim que morreu. O que é isso, seu inverno? O que é isso, né? Vou comer seu coração! Ela salvou seu irmão! Animais nós somos. Cuspe, e vômito, merda. Mas Sigurd é muito massa. Eu dei a ele essa compreensão. Essa tádiva. Você fez ele sofrer! Sim! Para forrar ele! Todo esse poder! Todo esse potencial aprisionado! Um Deus combinado em uma prisão de ossos! A dor era necessária para libertá-lo! Eita, sua beleza terrível! A beleza terrível! Ela fazia um grande trabalho. A maior façanha da raça humana. Agora você, Vó, terá de levar isso ao grande. Siga aqui. Eu posso caminhar. Me deixe caminhar. Sigurd. Eivor. Eu... Eu lutarei como um debulhador em um campo de trigo. Feroz. O que ela fez com você? Eivor! Nós os atrasamos o máximo possível. Os reforços de Winchester chegaram. Levem Sigurd para um barco. Vou segurar eles até que estejam longe. Lute bem, Eivor. Encontre-nos no assentamento quando puder. Arqueiros! As muralhas! Malditos cachorros acções! Eles não resistem! Fique comigo, Uba! Nós vamos virar amarelo! Enjure-se! Não me engano! Vista! Há vitórias na próxima! Não me engano, Sonson! Não posso descutar agora! O que vai acontecer agora? Esmultem eles! Enquanto eles não vão se derrubar! Não me engano! Agora, homens! Vira-se! E pela atual! Ai, três de vocês, não me engano! Vira-se! Boa! Calada! Abreção! O que vai acontecer agora? Abre! Vámonos! Acabamos com todos eles? Nós fizemos eles recuarem por hora, mas sem o exército de Guthrum, não temos pessoal para segurar este forte. Nós encontramos Sigurd. Isso é o que importa. Guthrum se precipitou ao te julgar, Eivor. Você está à altura dos melhores líderes. Vá até seu irmão. Palavras de uma pessoa querida vão curá-lo mais rápido que remédios. Eu cuido das coisas aqui. Que os deuses liguem, Uba. Até a próxima vez. Tchau. 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 Tchau.